Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste Estou nesta manhã aqui no restaurante Recanto Mineiro Pra quem conhece, fica aqui no Souza Queiroz, né? Enfim, vamos falar também um pouco aqui com a Sueli, que é do Asilo E a Alda também, que é responsável pelo estabelecimento e a proprietária, né? Alda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Fala pra nós aí, o que que levou você a fazer essa confraternização aí Pra as pessoas do asilo, né? Qual foi a finalidade, o que que levou você a fazer isso? Então, eu trabalhei lá por 10 anos, né? Como técnica de enfermagem E eu sempre gostei também de fazer um serviço voluntário Eu fazia sempre o chá com bingo, né? E pra recolher fralda geniátrica pra eles Com padrinho ver essa pandemia E coincidiu que na pandemia também eu montei esse restaurante aqui E eu falei, um dia eu quero trazer eles aqui, né? E hoje, assim, a pandemia já tá aí ainda Mas a gente tá se precavendo, né? De todos os cuidados, tomando todas as medidas possíveis, né? De segurança E a oportunidade de tirar eles de lá um pouquinho, né? Daquele lugar fechado, do aconchego lá de dentro, né? Por causa da pandemia Ficou bem restrita Então, assim, junto ao útil é agradável Agradar a mim, né? Que eu queria eles aqui E também tirar eles de lá um pouquinho, tá? Agradecer a Deus, acima de tudo, né? Por essa oportunidade que Deus tá dando na minha vida, né? Porque o que é muito bom é servir E aqui o restaurante, o maior ato nosso é servir Servir pra uma doação como essa Servir os nossos clientes E também servir a nós, os nossos funcionários É uma alimentação bem feita Com carinho, com cuidado E uma comidinha de caseira mineirinha nossa Tá aí Vou falar um pouco também com a Sueli, né? Que é assistente social do asilo, perfeito? Fala um pouco pra nós aí, Sueli Há quanto tempo eles não sairiam do asilo? Não saíam, né? Nós estamos há dois anos Fechados dentro do asilo Faz dois anos que estamos lá Quando começou a pandemia Fechou tudo, né? E agora é uma ótima oportunidade Pra que eles possam sair um pouco de lá Então a gente agradece de coração a Alda Pela oportunidade E é muito bom pra eles E só jogar já ver que eles estão com fogo E eles escureçarem aqui Gratidão, muito obrigada Valeu Pela oportunidade Tá aí, vamos andar um pouquinho mais E mostrar aqui a mesa também E falar um pouquinho mais com a Alda As refeições aqui é por conta do restaurante Não tem custo nenhum Para o asilo Ou Fica aqui o registro pelo portal SB Notícia Rádio Brasil Mostrando um pouquinho mais Comendo um torresbinho aí Enquanto tá se servindo Um refrigerante aí esportivo pra todos Pode acompanhar um pouquinho mais Pode acompanhar um pouquinho mais Vamos ver os pratos também Olha só a localização Mostrar um pouquinho mais aqui Olha só A opções que tem Comida para eles Para todos Que for ver aqui O espaço Excelente Mostrando mais um pouco aqui Pode comer à vontade Aqui também Né Quem quer dobradinha? Eu gosto Sim Eu gosto Eu gosto Filha de frango Minhoca de chave Memorinha Carne de panela Embatada Carne de panela Linguiça E aí você pode observar Mais um pouco aqui Pelo portal SB Notícias Rádio Brasil Em outro ponto da cidade E acompanha mais detalhes Depois Depois No portal SB Notícia Isso daqui Fica no recanto mineiro Aqui na avenida Isaia Hermínio Romano Né No Número 567 De frente aqui Com a estação De tratamento Do Dai Né Mas vamos falar um pouquinho mais Com a Com a Alba Né Há dois anos O pessoal Não saia Do asilo Para se Olha só Olha aqui Esse aqui Me foi Bambilhado De casamento Ah é? Ele foi Foi madrinha dele De casamento É isso aí Perfeito Alda Fala um pouquinho Mais conosco Aqui Alda Há quanto tempo Você trabalhou No asilo Como técnica De enfermagem Eu cheguei a trabalhar Quase 10 anos Faltou Acho que coisa de 3, 4 meses Para completar 10 anos É né É Como a senhora chama? Aparecida Aparecida E o senhor? Já é lindo Já é lindo Maravilha Não é lindo Não? Aí ó Tá aí ó Se diverte Obrigado Mas Alda Fala um pouco mais Para nós aqui Quais são os horários Também de atendimento Aqui a população Já aproveitando E falar um pouco Para a população Quais são? Os horários Então a gente está aqui De domingo a domingo Ou seja De segunda a segunda Como a pessoa quiser entender Nosso almoço Começa às 10h30 E se encerra Às 2h30 da tarde A gente tem um cardápio Bem variado Toda segunda-feira A gente faz a bata tolada Na terça A gente faz o bolo De tutua mineira Na quarta Vem a feijoada Na quinta-feira Como hoje Vem a dobradinha Que a gente faz Um cardápio E a gente diferenciava E na sexta-feira Tem o peixe E a galinhada Que é uma delícia A nossa galinhada Fala uma coisa Para mim Qual o endereço aqui Para quem quiser Vir até aqui Nós estamos aqui Na Avenida Prefeita Isaías 567 no Jardim Sousa Queiroz Aliás Tem uma referência Que é Ah sim De frente O tratamento Eterra Perfeito Então é fácil Localização E telefone Para contato É o nosso telefone Espero que a gente É desde o início Eu trabalhei lá E eu sei Que o gasto É muito grande Entendeu Então por isso Que as vezes Eu gosto de fazer Essa parte Voluntária Também E nesses 10 anos Quando você trabalhou No asilo Qual é o maior desafio Que é encontrado No local Desse daí Nossa Para mim O desafio maior É quando ele chega Pelo primeiro dia O primeiro dia Do bozinho Quando ele chega Na casa Ah é É difícil É difícil Primeiro dia só Tanto para ele Como para a pessoa Isso Para a gente Porque as vezes Ele quer Está meio perdido As vezes ele sente Está deixando lá Mas não é bem assim Lá é muito bem cuidado Lá é muito bem assistido O tempo todo 24 horas Trabalhei a noite Lá também A gente dava Toda assistência à noite Então assim O nosso asilo De Santa Bárbara É muito bem assistido Só que esse fato De ele chegar Ao primeiro dia Realmente É Chocava um pouquinho A gente A gente ficava Bem perdidinho Junto com ele Mas voltando um pouco Agora aí Até você Falou aí O primeiro dia Da pessoa Ele espera Chegar lá Nesse lugar E ficar anos As vezes Ou só de passagem Também Ah eu acredito Que no começo Eles não entendem Mas depois no dia a dia Eles vão sentir Em casa É No dia a dia Eles vão sentindo em casa Eles não tem aí Eles dizem que não tem presta Tanto que tem muitos Que não estão aqui hoje Porque não quiseram aqui mesmo Tem oportunidade de sair Mas não quer Porque eles se sentem Em casa Hoje mesmo Eles estão aqui Mas quando dá três Três e meio Você pode ter certeza Eles querem a casa Eles querem a casa É lá a casa É só o primeiro dia Obrigado Tá aí Acompanha mais um pouco Com o portal SB Notícia Rádio Brasil O almoço Vou mostrar o local Também A frente Talvez para Que as pessoas possam Realmente Olá Saber Onde que é Aqui o local Aqui de frente Tratamento De água Aqui Avenida Isaia Em língua Romano Aqui o local Fica o registro Aqui Acompanha Conosco Aí pelo portal SB Notícias .com.br Com você